Antes de ir fazer qualquer prova de roupa, eles botavam a gente numa sala, entrava uma a uma, botava a fita métrica ao redor do quadril. Olha, gente... Se tivesse mais que 90, não ia pra ver cliente nenhum. Eu lembro que eu fiquei assustada que eles colocavam vários cachorros a passarana pra cheirar pra ver se tinha bomba. Porque na minha época, uma mulher loura, de olho azul, de 1,81m, não existia ninguém, amor. Era eu e achei ele mal, então... Que lindo. E só voltei quando eu tava bem famosa. Arrasou, Brasil! Adoro! Tem muitas meninas que nos seguem, né? Que são lindas, assim como você. Tem o sonho de serem modelos internacionais. Como é que foi isso na sua vida? Eu era jogadora de vôlei e teve um fotógrafo que fez umas fotos minhas lá no Sul, em Porto Alegre. E ele levou suas fotos pro estúdio dele. Várias agências começaram a ver essa foto minha, esse portrê meu na parede. Quem é essa garota? Daqui a pouco estavam ligando lá pro clube onde eu jogava pra Sojipa. Pegaram o telefone da minha mãe. Minha mãe morava em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Minha mãe não entendeu nada e falou, bom, se você quiser a gente vai pra São Paulo pra conhecer essas agências. Aí a gente acabou indo e eu nunca mais voltei, né? Porque na minha época, uma mulher loura, de olho azul, de 1,81m, não existia ninguém, amor. Era eu e achei ele mal, mano. Então... Hoje tem milhões, né? Hoje tem muitas meninas. E até competir com essa mulherada de fora, porque você tem um tipo não brasileiro, né? Não, bem nórdico. Todo mundo achava que eu era russa quando eu trabalhava. E aí você acha que a diferença é o quê? É o jeito da mulher brasileira? É um corpo já mais bem formado? Eu acho que o que tinha era o gingado da mulher brasileira, com certeza. O corpo, né? Porque a gente tem essa coisa alta. Tem mais curvas. Um olho diferente, mas tem um corpo com mais curvas. Sim. Então eu acho que foi uma descoberta, assim, né? Naquela época da beleza brasileira. E que tem morena de olho verde, tem loura de olho azul, loura de olho verde. Uma mistura, às vezes, meio índia com espanhol. O Brasil tem uma mistura incrível, né? E você vê modelos no Brasil de todos os lugares, né? A própria Adriana Lima, que trabalha lá, trabalha ainda. Trabalhou comigo na minha época, baiana, né? E tem essa mistura que eu acho que agradou os gregos muito. E também as brasileiras são muito simpáticas. A gente tem essa coisa de chegar conversando, falar. E as modelos europeias já são mais fechadas. E a gente acabou conquistando aí o mundo da moda, né? E teve, assim, um estilista que você sonhava muito e, de repente, uma marca, sei lá. E falou, caramba, eu não acredito que eu vou trabalhar com essa pessoa. Um dos estilistas que eu mais gostava de fazer era do Versace. Mas quando eu trabalhei com o Tom Ford, que eu fiz o desfile do Yves Saint Laurent, foi uma coisa linda, era um desfile lindo. E eu queria muito fazer aquele desfile. Você foi rosto de campanha de perfume também, né? Sim, do Pure Poison, da Dior e do Armani Manias, o Armani, sim. Isso pro mundo inteiro. Pro mundo todo. Que julho, gente! Brasil! Fiz a campanha mundial da Helena Rubinstein também, de maquiagem. Que linda! Fiz uma campanha de beleza também, de bronzeador pra Chanel. E a Victoria's Secret? Como é que foi desfilar pra Victoria's Secret? Era um show, né? A Victoria's Secret não era um desfile normal. Sempre era um show. Eu lembro que eu fiquei assustada que eles colocavam vários cachorros na passarela pra cheirar pra ver se tinha bomba. Mentira! Sim. Ou alguma coisa que pudesse acontecer, sabe? Droga, sei lá. Quando eu fiz um dos desfiles, quem estava cantando era... Lauren Hill cantando num dos desfiles que eu fiz. Acho que eu fiz dois desfiles da Victoria. Era sempre um show com a televisão, com o canal, né? Ao vivo, né? Várias pessoas famosas na plateia, né? Ao vivo. Então era aquela coisa muito importante e bacana. Quando você vai desfilar pra biquini, lingerie, realmente chama atenção? Tem que, tipo, passar fome? Na época eu ficava assim, só tomando sopa três dias. Nossa. É, fazia um regimezinho. Ir pra academia mais intensamente. Não sei como é hoje, mas na minha época eu chegava na agência. Antes de ir pra qualquer casting de desfile, antes de fazer qualquer prova de roupa, eles botavam a gente numa sala, entrava uma a uma, botava a fita métrica ao redor do quadril. Olha, gente. Se tivesse mais que 90, não ia pra ver cliente nenhum. Eles não deixavam. Porque ia chegar lá e o cliente ia falar, tá gorda, tira, tchau. Só que aí, quando o cliente vê você, via você que não é gorda, né, gente? É um combinar, né? Que 91 centímetros de quadril não é nada. Mas o cliente via você um pouquinho mais cheinha, ele ficava com aquela imagem. Aí daqui a seis meses ia ter outros desfiles, mas ele ia falar, Ih, mas a fulana veio aqui, última vez tava gordinha. Gordinha. Aí não chama. Então você se queima, entendeu? Então você tinha que estar sempre. Tinha que estar sempre assim. Na época que era mais fotografia, que tinha as campanhas, não que você pudesse estar. Mas você podia engordar um quilinho e meio, vai. Não, até porque assim, um quilo e meio, um metro e oitenta e um, distribui no cabelo, né amor? Eu pesava na época cinquenta e seis quilos. Nossa, como é essa altura. Olha que coisa doida. Aqui no Brasil as pessoas não me valorizavam. Falavam que eu não ia fazer nunca passarela, nunca ia fazer um desfile internacional. Mas por que? Porque eu era um modelo muito comercial, que eu ia fazer coisas comerciais, e aí aqui eu não ia trabalhar. E aí eu fui embora. E só voltei quando eu tava bem famosa. Arrasou o Brasil! Adoro! Você tem essa coisa na sua personalidade? Assim, se desafia você vai? Tenho. Uma vez eu tava jogando no Campeonato Brasileiro de vôlei. Era na Paraíba, em João Pessoa. Eu tinha meus quatorze anos, foi o meu primeiro Campeonato Brasileiro. O técnico olhou pra mim e falou assim, Você vai jogar ou não vai ao Rainha Torcida? Quando eu entrei na quadra, o pessoal começou a falar meu nome e a gritar o número. Meu número. Então foi uma torcida. Eu errei o saque. Aí ele chegou pra mim e falou, Você vai jogar? Pediu o tempo. Você vai jogar ou não vai ao Rainha Torcida? Eu fico ótimo. Aí eu fiz oito aces de saque direto. Só de... Eu funciono na pressão, gente. E é uma alma linda ainda, simpática, generosa, mãezona. Quer dizer, amor, não tem nada pra falar da mulher. Entendeu? Gente, eu tô muito feliz. Obrigada por terem ficado com a gente até o final. Deixem seus comentários se você tem o sonho de ser modelo, de ser atriz. Conta pra gente um pouquinho a sua história, tá bom? Um beijo. Manda um beijo pra ele, gente.